Quem brilhará mais no MTV EMA 2013? O Europe Music Awards que acontece em Amsterdã, na Holanda, traz de tudo um pouco. Desde figurinos esquisitos até animais raros. Mas quem está cotado para realizar a apresentação mais memorável no dia 9 de novembro? Nos últimos anos, o DJ Afrojack provou que é um artista de primeira linha. O holandês deverá fazer algo especial, já que tocará para o público de seu país natal. Snoopy Lion nunca escondeu o fato de gostar de maconha. Já chegou a fumá-la no palco. Agora em Amsterdã, onde tudo é legalizado, quem sabe o que poderemos esperar do rapper? Bruno Mares apareceu do chão com luzes de neon. Incríveis passos de dança. Durante o MTV EMA em agosto, ele se tornou o mais chamativo daquele evento. E tem tudo para repetir a dose desta vez. Kate Perry também afrontou no VMA ao mostrar suas habilidades como boxeadora. Embaixo da ponte do Brooklyn, ela fascinou fãs com os movimentos e com sua voz. Miley Cyrus dispensa apresentações. Após chocar o mundo com seus movimentos sensuais ao lado de Robin Thicke, três meses se passaram desde então. Será que Miley aprendeu algo novo? O MTV EMA acontece no dia 10 de novembro, em Amsterdã. Fique conectado. Música